Jesus em Belém na Judéia nasceu Em uma manjedoura o Filho de Deus Nos trouxe alegria, nos deu salvação Era o rei das nações Bate o sino, pequenino, sino de Belém Já nasceu o menino para o nosso bem Jesus em Belém na Judéia nasceu Em uma manjedoura o Filho de Deus Nos trouxe alegria, nos deu salvação Era o rei das nações Bate o sino, pequenino, sino de Belém Já nasceu o menino para o nosso bem Jesus nasceu o menino para o nosso bem Na cidade de Belém na Judéia Era o homem de Deus, chegando em Jerusalém Era o rei das nações Bate o sino, pequenino, sino de Belém Já nasceu o menino para o nosso bem Bate o sino, pequenino, sino de Belém Já nasceu o menino para o nosso bem Já nasceu o menino para o nosso bem Para o nosso bem Para o nosso bem Bate o sino, pequenino, sino de Belém na Judéia